E termina nesta sexta-feira o prazo para os empregadores domésticos pagarem a guia de janeiro do E-Social. O documento disponível na internet no site www.esocial.gov.br reúne em um único boleto as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas dos trabalhadores domésticos. E atenção, o recolhimento dos impostos deve levar em conta o valor do novo salário mínimo de R$ 880,00 que entrou em vigor em 1º de janeiro.